Olá pessoal, tudo bom? E hoje eu vou fazer... não vou fazer tag não, acabei de fazer, meu Deus. Eu vou falar sobre perfumes. E hoje eu vou falar sobre dois perfumes que eu ganhei. E assim, um foi indicação de Felipe e o outro eu já tinha usado. Então assim, era uma coisa bem nostálgica, né? O perfum que você usou há anos atrás. Inclusive eu tenho a miniatura dele. Bom, o da indicação foi esse daqui, Versace, que é o Blue Jeans. Eu nunca tinha visto, eu achei a embalagem belíssima. Realmente nunca, nunca, nunca. E assim, o preço dele é excelente, a fixação dele é excelente, a embalagem dele é um mimo. Ele parece uma garrafinha de refrigerante. Chique, né? Porque tá cheio de pesagem. E ele tem um cheiro muito bom. Eu adorei. Porque ele é assim, a versão dele é masculina, mas ele é... Ele é um pouquinho cítrico, ele tem uma pitada de pimenta vermelha. E ele é um pouco... Você coloca ele como se tivesse colocado um talco depois, o cheiro dele. É de um talco, mas um talco bem gostoso. E assim, ele fixa muito bem na pele. Pelo menos na minha ficou perfeito. E assim, esse água toaleta, 75ml também, é uma versão que, 75ml é super difícil. Eu desconheço perfume de 75ml. E, não sei, eu custei muito a cintificação, mas muito mesmo. Eu acho, eu não sei quem foi que eu ouvi falar sobre ele, que já usou acho que 5 ou 6. E depois parou, porque também enjoou, né? Mas assim, eu desde que recebi, acho que eu já usei umas 5 vezes. E eu tô muito adorando. Nossa, adorando ele pra usar tarde. Perfeito. A embalagem dele é muito boa também pra viagem. Você colocar na bolsa, é ótima. Que é uma latinha muito fofa. Então, agora eu vou falar... Ele é... É Espanha, meu Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rápido. Na Itália mesmo, você acha que eu tô doida. Esse outro é o Parquenzo. Esse Parquenzo... Nossa, acho que tem quase... Quase 12, 15 anos que eu usei. Faz tempo, tá bom? Mas esse aqui é fofo. Ele mudou a embalagem, estilizado. Ficou muito lindo da Kenzo, porque ele parece um cubinho de gelo. Esse aqui é 30ml. Ele parece um cubinho de gelo, assim. Muito bonito mesmo. Inclusive, coloca o contrário, é. Fica assim, ao contrário. É que... Tá tão longe, minha mão não ajuda também, nem filho. Ele é a versão feminina. A versão masculina é muito boa. Mas essa versão feminina é o seguinte. Ele tem... Cheiro de jasmin. Ele tem cheiro... Ele tem um cheiro... Floral. Eu não sei se que é bergônico. Eu não sei. Eu não sei identificar exatamente quais flores. Mas ele é totalmente floral. Totalmente. Ele não tem nada cítrico. Nada madeirado. Só floral. E é um perfume, assim... Pra você usar à tarde. Eu usava muito pra ir pra faculdade. Chega a dar uma nostalgia mesmo. Mas... E ele é muito gostoso. Ele... Eu acho que não tem idade pra esse perfume. Não existe idade. E... A embalagem dele, de 30ml, é perfeita pra usar em bolsa. E assim... Eu adorei saber que ainda tava vendendo. Porque teve uma época... Eu geralmente perfume assim, né? Tem uma época que ele sai de linha. Então... Eu não sei se ele chegou a sair de linha. Mas... Esse modelo... Essa... Essa versão dele é super nova. Super nova. Porque não era assim mesmo. Era até um... Um frasco que vazava. Eu ficava triste da vida. Triste e chorosa. Porque vazava muito. Então eu tinha que usar muito ele. Mas eu usava direto. Enfim... Esses foram os dois perfumes. Esse aqui foi a imitação que eu lá adorei. E esse aqui... Foi um que eu já usei. E... Adoro também. E foram presentes. E eu não tinha como não fazer um vídeo. Obrigadíssimo. Eu não vou dizer seu nome. Que eu prometi que não ia dizer. Mas obrigadíssimo. Eu fiquei muito feliz e contente. E... Quem quiser... Me dar brinde. Eu estou aceitando. Na boa. Um beijo. Obrigada por assistir o vídeo. Esse vídeo foi bem rapidinho. Mas é um... Um agradecimento mesmo. É... O próximo vídeo eu vou falar... Sobre um perfume. Que é edição limitada. Vocês vão ver. Então... Clica no joia. Compartilha. E se inscreve se não for inscrito. Tá bom? Beijão. Até a próxima. Tchau.